Invocando a proteção de Deus e constatando o número regimental de vereadores presentes, dou para aberta a presente sessão originária do dia 29 de agosto de 2016. Passaremos a leitura do trecho bíblico com o vereador Tony Araújo, do PMDB. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Palavra do Senhor. Passaremos a leitura da ata número 30 de 2016 da sessão originária do dia 22 de agosto de 2016. Aos 22 dias do mês de agosto do ano de 2016, às 19h, com a presença do Sr. Presidente, vereador André Soares, do PP, que é invocando a proteção de Deus e constatando o número regimental de vereadores, com a presença dos vereadores Adelino Silveira, do PDT, D'Angelo Mota, do PDT, Juninho Nazarete, do PP, Jader Silva, do PTB, Júnior Pereira, do PDT, Laís Teixeira, do PP, doutor Luiz, do PDT e Tony Araújo, do PMDB, deu por aberta a reunião ordinária no prédio-sede da Câmara Municipal Calçadão Chico Pedro. Após, o Sr. Presidente solicitou o vereador Doutor Luiz, do PDT, para que procedesse a leitura do trecho bíblico. Na matéria do expediente, o Sr. Presidente convocou a secretária vereadora Laís Teixeira, do PP, para realizar a leitura da ata número 29 de 2016, da sessão ordinária do dia 15 de agosto de 2016. Após, colocou em discussão e posterior votação, sendo aprovada por unanimidade. A secretária passou a leitura das correspondências. Oficio 764 de 2016, do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul, que solicita a cedência do plenário da Câmara para a realização da sessão do Tribunal de Júri, no dia 26 de outubro, às 9 horas e 30 minutos. Chasque nº 02, das entidades tradicionalistas, que solicita a utilização da Tribuna Popular Lei Isolativa. Oficio da Câmara Municipal de Vereadores, nº 185, de 2016, informando que foi deferida a solicitação do Chasque nº 02, agendado para o dia 5 de setembro de 2016. Memorandos do Ministério da Educação. Na sequência, solicitou a secretária-veradora Laís Teixeira, do PP, para fazer a leitura das proposições. Expediente 71 e 72, de 2016, pedidos de informação de autoria da bancada do PP e do PTB. Expediente nº 03, de 2016, projeto de resolução de autoria da mesa diretora. No espaço destinado aos líderes, usou a palavra o vereador D'Angelo Mota, do PDT, cujo pronunciamento encontra-se gravado no anexo 1. Após, passou o espaço destinado ao grande expediente. Usaram a palavra os vereadores Júnior Pereira, do PDT, e André Soares, sob a presidência do vereador D'Angelo Mota, do PDT, cujos pronunciamentos encontram-se gravados no anexo 2. Após, passou o espaço destinado à discussão da pauta. Usaram a palavra os vereadores D'Angelo Mota, do PDT, onde pediu urgência no expediente 3, de 2016, projeto de resolução de autoria da mesa diretora. Laís Teixeira, do PP, onde solicitou que fosse incluído na pauta o expediente 73, de 2016, pedido de informação de autoria da bancada do PP, do PTB e do PDT, cujos pronunciamentos encontram-se gravados no anexo 3. Logo após, o presidente passou o espaço destinado à ordem do dia. Em regime de urgência, expediente 3, de 2016, projeto de resolução de autoria da mesa diretora. Aprovado por unanimidade. Expediente 71, de 2016, pedido de informação de autoria dos vereadores da bancada do PP e do PTB. Aprovado por unanimidade. Expediente 72, pedido de informação de autoria da bancada do PP e do PTB. Aprovado por unanimidade. Expediente 73, de 2016, pedido de informação de autoria da bancada do PP, do PDT e do PTB. Aprovado por unanimidade. Usou a palavra o vereador Júnior Pereira, do PDT, cujo pronunciamento encontra-se gravado no anexo 4. Nas explicações pessoais, usaram a palavra os vereadores Dr. Luiz, do PDT, Júnior Pereira, do PDT, Antônio Araújo, do PMDB, D'Angelo Mota, do PDT e Laís Teixeira, do PP, cujo pronunciamento encontra-se gravado no anexo 5. Nada mais a tratar e encerrou o presente reunião às 21h, convocando os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária, no dia 29 de agosto de 2016, às 19h, na sede da Câmara Municipal Calçadão Chico Pedro. Esta ata vai assinada por mim e pelo presidente. André Soares, do PP, presidente. Laís Teixeira, do PP, secretário. A ata está em discussão. Não havendo quem discuta, coloco em votação o vereador que permanece sentado à prova, que se coloca de pé, rejeita. A ata está aprovada por unanimidade, ressalvando, senhores vereadores, direito de retificá-la por escrito dentro dos prazos regimentais. Passaremos a leitura das correspondências com a secretária vereadora Laís. Oficio 197 de 2016, gabinete do prefeito, mostradas 24 de agosto de 2016. Excelentíssimo senhor André de Lemos Soares, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, na oportunidade, cordialmente cumprimentamos vossa excelência. Vimos pelo presente encaminhar a resposta à seguinte solicitação. Pedido de informação 67 de 2016. Assino Alexandre Galdino, prefeito municipal. Oficio 197 de 2016, gabinete do prefeito, mostradas 24 de agosto de 2016. Excelentíssimo senhor André de Lemos Soares, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, na oportunidade, cordialmente cumprimentamos vossa excelência. Vimos pelo presente encaminhar a resposta à seguinte solicitação. Pedido de informação 71 e 72 de 2016. Atenciosamente, Alexandre Galdino, prefeito municipal. Ofício 199 de 2016. Excelentíssimo senhor André de Lemos Soares, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, na oportunidade, cordialmente cumprimentamos vossa excelência. Vimos pelo presente encaminhar a resposta à seguinte solicitação. Pedido de informação 69 de 2016, respondido pelo memorando 466 de 2016, da Secretaria Municipal de Educação. Sendo que havia subscrevendo. Assino Alexandre Galdino, prefeito municipal. Ofício número 3 de 2016. Excelentíssimo senhor André Soares, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, cordialmente cumprimentar vossa excelência. Veio através deste solicitar a concessão de 30 dias de minha licença-prêmio referente ao período aquisitivo 2011-2016, a contar de 30 de agosto de 2016. Cordialmente, Marta Rosane Coelho da Silva. Comunicado do Ministério da Educação, Fundacional de Desenvolvimento, informando sobre a liberação de recursos. Grupo Espírita Raio de Luz. Ofício número 2 de 2016. Ilustríssimo senhor André de Lemos Soares, presidente da Câmara Municipal de Mostargas. Senhor presidente, vimos por meio deste solicitar o empréstimo do plenário da Câmara Municipal nos dias 8 e 9 de outubro, para a realização do sexto Seminário Espírita de Mostargas. Este evento ocorrerá em comemoração ao aniversário de 13 anos da Fundação Identidade no município de Mostargas. Certo de sua colaboração, despedimos-nos atentosamente, Marinei Teresinha Velho Carassai, presidente. Mostargas, 22 de agosto de 2016. Senhores vereadores, acordealmente cumprimentá-los. Nós vimos por meio deste presente convidar vossas senhorias e familiares para as atividades em louvor ao nosso padroeiro São Luís Rei, de 24 a 29 do Corrente, conforme programação e anexo. Com as bênçãos de Deus e proteção de São Luís Rei, contamos com a sua presença. Avisamente, Padre André Luiz da Silva Rosca. São essas correspondências, presidente. As correspondências vão ao arquivo na Secretaria da Casa e estão à disposição dos vereadores. Passaremos a leitura das proposições do Legislativo e do Executivo, com a secretária vereadora Laís. Pedido de providência, de atoria da bancada do PP e PTB, encaminhado ao Poder Executivo, expediente 29 de 2016. Excelentíssimo senhor André Soares, presidente da Câmara de Vereadores. Senhor presidente, os vereadores que abaixo subscrevem, vem nessa oportunidade de solicitar que seja encaminhado ao Executivo o seguinte pedido de providência, que seja feita a revisão na iluminação pública no Beco Vogelico e na Travessa da Solidão. Justificativa a pedido dos moradores. Mostraram as 24 de agosto de 2016, assinam os vereadores do PP e do PTB. Requerimento de atoria da bancada do PP, encaminhado ao deputado estadual Frederico Antunes, a bancada do Partido Progressista da Assembleia e diretório estadual do Partido Progressista. Expediente 13 de 2016. Excelentíssimo senhor André de Lemos Soares, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, os vereadores que abaixo subscrevem, vem nesta oportunidade de solicitar que seja discutido em plenária e após colocada em votação, moção de repúdio ao projeto de lei 181 de 2013, de autoria do deputado estadual Frederico Antunes, que repassa o pagamento do ICMS no ato da venda do arroz em casca para os lisecultores. Consideramos um retrocesso para a classe produtora e motivados para isso apresentamos nossa insatisfação com a proposta do deputado. Mostraram as 29 de agosto de 2016. Assinam os vereadores do PP. Passaremos então o espaço destinado aos líderes. São cinco minutos para cada vereador. Pela ordem de rodízio, vereador Tony Araújo, líder do PMDB. Agradece. Vereador D'Angelo Mota, líder do PDT. Agradece. Vereador Geder Silva, líder do PTB. Com a palavra, vereador Geder, cinco minutos. Presidente, vereador André, vereadora Laís, colegas vereadores, a quem nos assiste no plenário da Câmara na noite de hoje, uma boa noite a todos. Quero fazer uma saudação especial ao presidente André, que nos visita, doutor Luiz, na noite de hoje, a professora Nilza Vitorino. Professora Nilza, que eu posso, vereador Junney, falar uma palavra para ela, presidente André, é em agradecer. Agradecer, vereadora Nilza, a sua dedicação na história da educação do nosso município. E agradecer a mim, que a professora Nilza, vereador Tony, fez, para a minha pessoa, o meu reconhecimento, o que ela trouxe de conselho, doutor Luiz, que conselho fosse bom, seria vendido, não dado. Mas a professora Nilza, vereador de Lima, o coração que tem, o conselho que ela me deu, que ela conversou comigo, está guardado no meu coração, e vai ser para sempre, professora Nilza. Então, eu tenho uma palavra a dizer à senhora aqui, eu tenho a dizer muito obrigado. Muito obrigado. Talvez a senhora seja uma das pessoas que passou na minha vida, que continua na minha vida, responsável por eu estar aqui na noite de hoje. Só tenho uma palavra a dizer, repito mais uma vez, muito obrigado, professora Nilza Vitorino. Quero, presidente André, também parabenizar aqui o Evanor, a dona Edi Catarina, os alferes do Jorge Borges e a Júlia da Silva, os espadinhos do Joaquim e a Sofia Antiqueira, que fizeram realizar no final de semana, vereador Júnior Pereira, a festa do nosso padroeiro. Festa essa que tive a felicidade, felicidade de realizar em 2014, que o Espírito Santo me ajudou, e a comunidade me ajudou na participação da festa do nosso padroeiro, que fica marcado, vereador Júnior, fica marcado na gente, nas visitas que a gente faz nas residências, as bandeiras que saem nas casas, aqui a gente tem a tradição e a cultura das bandeiras, da visitação das bandeiras aqui, nas cidades de interiores, eu acho que o Mostardas preserva e preserva muito bem a ida das bandeiras, tanto do padroeiro, como a bandeira do divino, passando na residência e assim, trazendo a participação da comunidade para a igreja, a igreja de encontro à comunidade, presidente André. E quero parabenizar o Evanor pela brilhante festa que fez o vereador Júnior, e desejar ao Ezenir, o novo festeiro, que ele e sua turma, que irão realizar a festa de 2017, possa também, tenho certeza, que o nosso São Luís Rei, nosso padroeiro do município, irá, sim, brilhantar o Ezenir, como fez em todos os festeiros que por ali fizeram a festa do nosso padroeiro. Também quero, presidente, dar as boas-vindas ao padre Andrei, padre Andrei, que é vizinho nosso, de Tavares, padre Andrei, que está fazendo um trabalho belíssimo. Chegou, vereador Juney, com mudanças na nossa igreja católica. E tenho certeza que o padre Andrei, pela juventude que ele tem, pela garra que ele tem, vereador Juney, e nós conversávamos hoje isto, irá, sim, irá, sim, fazer um excelente trabalho aqui na nossa igreja São Luís Rei. Como faz todas as igrejas, que eu sempre digo, vereador Tólia, onde tem a porta de uma igreja aberta, tem coisas do bem acontecendo. Quero fazer uma saudação especial ao pastor Reginaldo, que também está nos visitando à noite de hoje, juntamente com o Tiagão, seu filho. E tenho certeza que todas, todas as igrejas, sejam evangélicas, católicas, vereador Adelino, fazem um excelente trabalho em benefício à nossa comunidade. Seria isso, presidente, nesse espaço. Retorno no próximo. Obrigado. Obrigado, vereador Geder. Antes de passar a palavra para o próximo vereador, eu queria, mais uma vez, lembrar os colegas vereadores, e a plateia que está aqui, que, em virtude das vedações eleitorais, nós não estamos transmitindo ao vivo a sessão da Câmara pelo site, como de costume, mas qualquer cidadão que tenha interesse, e os vereadores podem colocar isso, interesse em obter a gravação da sessão, é só procurar aqui a Secretaria da Casa, que está à disposição. Todas as sessões, após o período eleitoral, serão colocadas no nosso site, estarão à disposição. Então, pela ordem, vereadora Laís Teixeira, líder do Partido Progressista. Vereadora Laís, com a palavra, cinco minutos. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que nos acompanha nesta noite. Senhor presidente, eu sei que já estava ficando até um pouco chato, vereador doutor Luiz, que a gente vem insistindo, vem debatendo, e vem trazendo à baila alguns assuntos, praticamente todas as sessões. Mas eu acho que a gente tem que agir conforme a nossa consciência, doutor Luiz, e por isso que eu venho, mais uma vez, trazer à baila a questão das nossas ambulâncias. Porque depois que aconteceu uma fatalidade aqui no nosso município, vereador André Soares, eu sei que eu vou poder dormir com a minha consciência tranquila de que, vereador Júnior, nós alertamos, o executivo não foi uma, não foi duas, nós viemos batendo o vereador Jéder há anos, em função das nossas ambulâncias. Semana passada, veio nas redes sociais a questão das ambulâncias, uma secretária do governo se manifestou dizendo que ela tinha vindo de Porto Alegre e que tinha passado por duas ambulâncias do município de Mostardas em funcionamento. eu acho que ela se enganou, vereador Jéder. Ela pode ter passado por duas, mas foi no guincho. Porque em funcionamento, vereador Doutor Luiz, o senhor que é médico da área e que passa por esse dilema no dia a dia, agora não está passando porque está licenciado para concorrer novamente ao cargo aqui no legislativo, a gente sabe que só temos uma ambulância em péssimas condições, vereador Jéder, funcionando aqui no nosso município, que é aquela que a sua esposa teve que viajar juntamente com o filho, uma gestante, em um estado grave, parando 15 vezes daqui a Porto Alegre. Bom, eu já bati também aqui algumas vezes, me lembro do vereador D'Angelo também abordar esse assunto a respeito da SAMU, vereador D'Angelo, que o município de Mostardas não teve interesse, vereador Doutor Luiz, em renovar o convênio e sequer pagou os meses de maio a dezembro que utilizou através do consórcio, vereador Jéder. Pois bem, a SAMU está atendendo o município de Tavares e esse final de semana nós não tivemos tragédias, vereador Junei, aqui no nosso município, porque a SAMU foi obrigada a fazer sete remoções de sexta, sábado, domingo e segunda, que foi chamada a SAMU porque não tinha ambulância aqui. Essa ambulância já estava em deslocamento nessas péssimas condições e tiveram que chamar a SAMU que de só de sexta-feira até hoje fez sete remoções, vereador André Soares. Agora imagina se Tavares não tivesse compromisso, vereador Doutor Luiz, com a saúde, se Tavares não tivesse a prioridade, vereador Junei, de manter a SAMU no seu município, que hoje está servindo muito mais a Mostardas do que a própria Tavares, como sempre foi, vereador D'Ângelo, que nós tivemos acesso aos relatórios há um tempo atrás e 90, quase 90% dos atendimentos da SAMU que atendia Mostardas e Tavares eram feitos somente por Mostardas. Mas isso, o governo do Alexandre Galdino não é prioridade, vereador Junei. A prioridade aqui é fazer festa, a prioridade aqui é agradar meia dúzia a poucos que não precisam ainda, vereador Doutor Luiz. A prioridade não é saúde, mas a hora quando acontecer alguma tragédia e se Deus quiser não vai acontecer, vereador Geder, eu quero estar com a minha consciência tranquila, meu presidente André, de que nós viemos aqui, nós fizemos o nosso papel e nós cobramos. Se precisar da ambulância, daqui uma meia hora, por exemplo, vereador André Soares, acontecer qualquer emergência, nós não vamos ter, porque a nossa ambulância recém chegou de Osório e já tinha um paciente que estava aguardando para ir para a Tramandaí. Vai chegar lá não sei que hora, porque a nossa ambulância tem que fazer a mandinga para funcionar, a hora funciona, a hora não funciona, e se alguém precisar enquanto ela estiver lá, nós não temos. Nós não temos um carro sequer à disposição da Secretaria da Saúde no nosso hospital. As pessoas, os pacientes que estão tendo alta, vereador Adelino, estão esperando praticamente um dia no hospital, porque nenhum carro eles disponibilizam, mas para acender a chama crioula, disponibilizaram dois, e aqui ninguém é contra a chama crioula. Aí tentaram crucificar o vereador André Soares por isso, mas não, é que a gente se indigna, a gente se irrita, que a gente perde a cabeça. E a gente até fala algumas palavras que não deve, mas é tamanho, a indignação que nós temos com a administração que está instalada por poucos dias ainda no nosso município. A gente fala até umas bobagens, fala, eu já vim aqui, já falei, e podemos falar mais, mas é porque nos pesa, nos dói o coração, vereador Junei, ver as pessoas que precisam e estão completamente desatendidas, desamparadas pelo nosso município. Mas para fazer festa, aí nós temos dinheiro, nós temos carro, nós temos tudo o que precisa, mas para o que realmente precisa, aí é difícil. E eu volto no próximo espaço. Obrigado, vereadora Laís. Passaremos, então, o espaço destinado a grandes expedientes, são dez minutos para cada vereador. Pela ordem, a vereadora Laís Teixeira do PP, que cede o seu espaço ao vereador D'Angelo Mota do PDT. Vereador D'Angelo, o senhor tem dez minutos na tribuna. Obrigado, senhor presidente, quero saudar a vossa excelência, colegas vereadores, plateia que se faz presente na noite de hoje. Agradecer primeiramente a vereadora Laís pela cedência do espaço. Dizer, senhor presidente, e vereadora Adelino, vou relatar, vou falar sobre um assunto. Não até que eu gostaria de falar sobre esse assunto, mas é que como as coisas são muito distorcidas, eu até estou preocupado que o Ibope ainda não aconteceu. mas, se não me foge a memória, o vereador Adelino pode me ajudar na sexta-feira ou sábado à noite. O vereador Adelino me ligou, tinha acontecido um acidente lá na Solidão, no quarto distrito, com duas pessoas que estavam em cima de um galpão aproximadamente de seis metros, caíram, tiveram fraturas. E o vereador Adelino, que conhece o pessoal de lá, entrou em contato comigo, foi até onde eu estava, o vereador Adelino, o que a gente pode fazer, o que dá para fazer, o que não dá. Eu, explicando a situação para o vereador Adelino, disse o seguinte, vereador Adelino, não que eu não queira ajudar, não é isto, mas eu, nesse período eleitoral, eu tenho procurado a não ir até o hospital, tenho procurado aos meus amigos, aos meus eleitores, às pessoas que me procuram, me explicar para elas que nesse período eleitoral a gente não pode cometer hábitos que cometiam anteriormente, e tentei explicar isso para o vereador Adelino, e ele tendeu no muito bom grado. Mas quando eu estava chegando na minha casa, eu vi que o vereador Adelino chegou com os familiares e estavam muito preocupados, estavam já em um galo de estresse muito alto, e eu fui até o hospital São Luís para ver realmente o que estaria acontecendo. Chegando lá, para minha surpresa, vejo um carro na porta, já com esse paciente deitado ali, naquele banco deitado, e a família um pouco desesperada, e eu fui até chegar ao hospital para entender o que, na verdade, tinha acontecido. Na verdade, quando cheguei no hospital, já fui recepcionado, foi aberto a porta, e uma moça, posso dizer assim, começou a gritar bem alto, pode entrar todos os candidatos que estão aí, entro para dentro do hospital. Eu expliquei da seguinte forma, disse, querido, eu não estou aqui em primeiro lugar como candidato, eu estou aqui porque fui solicitado que a minha presença, que eu pudesse vir aqui, estou tentando contribuir com alguma coisa, e vou estar aqui à medida que eu possa contribuir. Se eu não puder contribuir, eu vou me retirar daqui, tranquilamente, e se faz o procedimento. Mas aí eu comecei a entender qual é a situação. Doutor Luiz, nós temos que ser sinceros, como Vossa Excelência sempre foi. Esse paciente teve uma fatura de duas vértebras, o médico plantonista, que é um ótimo médico, doutor Carlos Azeredo, que é um traumato, é um ótimo médico, fez contato com os municípios, que é a nossa referência, e não conseguiu leito. A família, no desespero, isso é uma coisa normal, quis remover o paciente de qualquer jeito, doutor Luiz, assinando a sua alta, e querendo levar o paciente. Então, nós entramos com alguns contatos, entramos em contato com algumas referências do município, e isso a gente sabe que é uma coisa que não se consegue em 10, em 5, em 30 minutos. Se achou melhor que estabilizasse o paciente, colocasse o paciente novamente para o hospital, até ficar estabilizado, e contato. Mas eu estou falando sobre isso porque, infelizmente, o vereador Tony, as pessoas fazem questão de colocar política em tudo. O vereador Adelino sabe que eu não queria ir, me custou, e até me custou caro porque eu acabei me estressando, acabei até, acho que, dizendo coisas que não deveria, depois pedi perdão, porque eu ia ser tranquilamente comigo, graças a Deus. Mas o que eu quero dizer com isso? Que depois que tudo se acalmou, que o paciente foi, que foram, uma técnica de enfermagem chegou até mim, eu falei com ela, pedi desculpa, e ela, tremendo, me agarrou na mão, e disse, vereador, tu não tem noção, atenção, que nós estamos trabalhando aqui no hospital. Nós temos só com uma ambulância que não tem condições de viajar, que se para duas, três, quatro, cinco vezes até chegar a Porto Alegre. Aí eu fiz a seguinte pergunta para ela, eu disse, não, não estou nem te questionando, eu sei que tu é funcionário, e está tranquilo, mas está o ibope na rua aí, é que tem três ambulâncias, que está tudo bem, que dá o endereço de quem ficou sem ambulância, que não sei o que é que tem, que isso e aquilo, mas, na verdade, não é nisso, até que eu quero só colocar para esclarecer, vereadora de Lino, que dá com pouco, vão dizer que eu e o senhor invadiu uma porta do hospital, entrei no hospital adentro lá, então, para esclarecer até para os colegas e para essa casa. Mas o que eu quero dizer com isso? Nós, vereadores, nós, prefeito e vice, nós, secretários municipais, somos público, temos uma vida pública, sujeito a críticas, a elogios, e estamos à disposição da nossa comunidade. E é bonito quando se vai para o debate, e eu até não uso muito, mas acho bonito quem vai para o Facebook, debate, dá a sua ideia, e fala que tem que se fazer assim, outro fala que tem que se fazer assado, outro diz que tem que ser assim, que tem que ser daquele jeito. Mas o que eu não posso aceitar, o que eu não posso aceitar, é que vereador Tony, usam muitas vezes coisas particulares das pessoas. Isto eu sou contra. Se falar em ambulância, que está quebrada, que não está quebrada, que tem três, nós estamos aqui dizendo que tem só uma, que é o que chega até nós, o governo vai lá no Facebook, vai nas mídias e diz que tem, que tem três, que está quatro, que está tudo funcionando, isso é do jogo, isso é da política. Agora uma pessoa ter a capacidade de ir até uma oficina particular e bater foto de um veículo particular de uma pessoa e querer fazer comparação no Facebook, isso eu repudio. Isso é mesquinhez, isso deixa baixo, isso rebaixa a política. Uma pessoa chegar ao ponto de querer comparar um bem público, que é do povo, com uma coisa privada que é de uma pessoa, tenha-me cabimento. Vamos nos colocar no nosso lugar. Vamos agir, que esta política, muitas vezes, vereadora Laís, Nossa Excelência foi muito feliz quando falou aqui. E nós, muitas vezes, agimos pelo impulso ou pela emoção. Está no sangue, está na garra defender a bandeira, a cor partidária. Isso é nosso, é de cada um. Uns gostam de gritar, falam mais alto, outros falam mais baixo, chegam com calma. Mas isso é do ser humano. E, muitas vezes, a gente tenta se manifestar de uma forma que a gente gostaria e se manifesta de outra. E acaba dizendo outras coisas que até, às vezes, não queria. Mas, eu não posso deixar de falar sobre esse assunto. E eu não posso comungar sobre esse assunto. E eu quero falar sobre um assunto que hoje, vereador Geder, eu fiquei perplexo. E nós vamos falar, falei com o presidente da casa, vereador Laís, nós vamos entrar com um pedido de informação agora, semana que vem. o que está acontecendo no poder executivo. Quando a gente fala que as coisas não estão bem, criticam, xingam, falam. tem funcionários municipais que estão recebendo notificação que os seus empréstimos não estão sendo pagos. Todo mundo sabe que um empréstimo consignado, ele é consignado em folha, a prefeitura desconta do funcionário e repassa para o Banco do Brasil, Banrisul, Caixa Econômica Federal. Isso é uma coisa que a prefeitura tem que fazer. E, para a surpresa de alguns funcionários, começaram a chegar a notificação agora para eles comparecerem no banco que os seus empréstimos não estão sendo pagos, aconteceu alguma coisa. Então, nós vamos entrar com um pedido de informação agora, vereador Laís. O vereador quer uma parte com certeza. Consegue, presidente. Só para contribuir, agradecer o espaço, vereador Daniel. O senhor está me dizendo que está sendo descontado da folha do servidor o seu consignado e é descontado, a prefeitura retém esse valor e não está repassando ao banco. É isso, não é? Vereador Júnior, nós temos o contra-cheque do servidor, que está sendo descontado aquela parcela dele que é para um empréstimo, e este servidor foi notificado pelo banco pedindo que ele se apresentasse ao banco porque o seu empréstimo está em atraso. Então, nós queremos saber, entender o que está acontecendo, o que é, se é o problema, é no banco, eu não vou citar o nome do banco aqui, até porque tem vários funcionários que têm conta em vários bancos, o que está acontecendo, vereador Jédio, então esse é o motivo do nosso pedido de informação que nós vamos estar fazendo na semana que vem. Mas, para encerrar, como o espaço está se terminando, e mais uma vez agradeço a gentileza que a vereadora Laís o fez de me ceder o seu espaço, vereador Tone, eu vou pedir a vossa excelência porque com vossa excelência, eu me dou bem com vossa excelência e tenho um apreço por vossa excelência, traga para nós semana que vem, porque os últimos contatos que eu fiz com a Secretaria de Saúde não foram muito bons, então, não sei, não quero levar para outros lados. Mas, o que está acontecendo com essas ambulâncias? O que houve? Quando foram? Para onde foram? se fundiu o motor realmente, agora diz que já não é mais o motor fundido, então, o que está acontecendo e quantas ambulâncias realmente nós temos em condições de viagem? Para que nós possamos fazer o debate aqui e seja um debate sincero e correto e certo daquilo que nós vamos dizer. Seria isso nesse espaço, senhor presidente, eu muito obrigado. Obrigado, vereador D'Angelo, pela ordem, vereador Dr. Luiz do PDT, sede ao vereador Júnior Pereira, também do PDT. Vereador Júnior, 10 minutos. Presidente André, comunidade que nos acompanha, vereador Laís, presidente, quero em primeira mão agradecer ao Dr. Luiz pela excelência do espaço, Dr. Luiz, e dizer que a gente comunga da mesma bancada e quando necessário, se eu precisar do meu espaço, está à disposição, sem dúvida alguma. mas eu, vereador Jéder, eu tinha alguns assuntos pertinentes e no andar da reunião vou fazer algumas colocações. E nós, que somos pessoas religiosas, vereador Laís, a gente, não vou citar o nome de uma pessoa aqui, mas quando a gente, a gente, se a gente não construir, se a gente tentar construir, se a gente não tentar construir com Deus no coração e com paz e olhando para a comunidade, se não for dessa maneira, não tem como ser construído. Então, a gente vem para o debate, vem para a discussão, o debate é salutar e em tom de alerta, de alerta ao governo. Foi dito aqui, vereador D'Angelo, no início da reunião, sobre que a Câmara vem alertando o governo, isso faz bastante tempo. Nós alertamos aqui, vereador Junei, nós alertamos em 2014, que a crise nas esferas federais, na esfera federal e na esfera estadual e de contrapartida iria chegar no município, a crise que se avizinhava era muito grande. Foi dito milhares de vezes aqui nessa casa, vereador Junei, por praticamente todos os vereadores. E o que o governo fez? Nada. Eu vou usar uma palavra um pouco pesada que depois posso ser cobrado. Mas o governo, vereador e presidente André, simplesmente empilhou e empilhou os CCs no governo. Nós alertávamos que diminuísse o índice pessoal, que diminuísse os cargos do governo, porque a crise era muito grande. E o governo nada fez. Nada fez. Era interesse do governo manter o cargo de diretor do aeroporto municipal, que até então não funciona. Isso era interesse do governo e mantém até hoje, por exemplo. E vários outros cargos, entendo que uns são necessários, mas a grande maioria desnecessário para o andamento do serviço público e de contrapartida desnecessário para a nossa comunidade, que tem outras prioridades. nós falamos aqui, vereador Geder, logo no início do mandato, que deveria de ter uma atenção para o transporte escolar. A Câmara alertou. Foi feito pedido de informação querendo saber o que foi gasto no período de férias para a manutenção da frota escolar. O que o governo fez? Não deu atenção para a Câmara e eu pergunto como é que está o nosso transporte hoje, vereador Geder. transporte coletivo da prefeitura, como é que está o nosso transporte escolar? Nada. Isso terminou. Nós alertamos, vereador Geder, da situação das ambulâncias aqui neste mandato. Nós viemos alertando a tempo. Viemos falando da situação das ambulâncias, do transporte, da saúde. Nós, a nossa Câmara, eu fui o relator da emenda, o vereador D'Angelo falou comigo, colocando no orçamento 150 mil reais para a aquisição de uma ambulância para o nosso município. Fizemos isso lá no mês de novembro. A Câmara, que não é o Executivo, tinha conhecimento, alertou o Executivo, colocou a verba no orçamento e cadê essa ambulância? Nada, vereador Geder. Nada foi feito. A Câmara deu 30 mil, abriu mão de 30 mil reais do seu orçamento para a reforma de uma ambulância. Vereador, doutor Luiz, que é a sua bandeira, a bandeira da saúde. E até então, não se sabe aonde anda, vereador Adilino, essa ambulância, que faz meses, que faz meses que foi repassada esse valor e ela não aparece no município quando aparece em cima do caminhão do guincho. O que mais a Câmara pode fazer? Nós viemos fazendo de tudo. Fomos parceiros do governo em várias tarefas e o governo simplesmente não ouve a Câmara, não dá atenção para a Câmara. Quando precisa, vem aqui pedir misericórdia para a Câmara, a Câmara faz a sua parte, auxilia o governo, porque não é auxiliar o governo, nós estamos auxiliando uma comunidade que precisa. É isso que nós fizemos. E nós não somos ouvidos e quem acompanha o trabalho da Câmara sabe que nós viemos alertando este governo há bastante tempo da crise. E sabe quem é o ruim? O ruim, vocês que assistem e venham direto à reunião da Câmara, o ruim é a Câmara. A Câmara que não faz nada. É pregado, como dizia no Minas, professora Nilza, é dito a bandeira despregada que quem não faz nada é a Câmara de Vereadores. Infelizmente, é assim. Mas, como diz a minha ex-presidente e grande companheira Laís, isso tem data marcada. Já tem dia e hora marcado para nós tentarmos colocar mostardas nos trilhos. Vai ser uma tarefa árdua, vereador Junaí. O senhor que foi vereador, foi secretário, foi vice-prefeito, conhece a demanda no município, conhece a situação no município e sabe que vai ser uma tarefa árdua colocar mostardas nos trilhos. Mostardas tem uma dívida enorme, enorme. Que Deus ilumine, que Deus ilumine o novo gestor, que tem dois aí que estão se alinhando em melhores condições, que Deus ilumine esses dois gestores com parceria de todos os partidos para que mostardas consiga, vereador Jéder, voltar para os trilhos devido a uma má gestão. Uma má gestão que eu ajudei a colocar e tenho o compromisso de ajudar a retirar. Tenho um compromisso, não por mim, mas um compromisso com a minha cidade, que nasci aqui, crio meus filhos aqui e tenho o maior carinho para a minha comunidade. Mas eu quero falar sobre um assunto, presidente André. A nossa Câmara, no ano passado, se não me falha a memória, nos dois últimos anos, vereador Junei, devido à questão da segurança, nós tivemos, a nossa comunidade já estava muito insegura, na época, e nós tivemos várias reuniões com o secretário de Estado, presidente André, referente à nossa situação do município. Tivemos reunião no Palácio da Polícia, tivemos várias reuniões. E conseguimos, vereador Junei, na época, que tivesse uma força-tarefa da Brigada Militar atender a nossa comunidade. Bueno, aonde eu quero chegar? Nós tivemos reunião há poucos dias aqui com o novo comandante da Brigada Militar, e hoje conversei com ele, e essa semana também o pessoal do 4º Distrito me procurou, e a situação da nossa Brigada Militar com um número muito baixo de efetivo. A gente tem conhecimento, a gente reconhece o trabalho da Brigada Militar por um número muito baixo de efetivo, e devido à crise do Estado, ela vem fazendo o que pode e praticamente o que não pode. A gente tem esse reconhecimento. E a gente passa para a comunidade o que a Brigada vem fazendo da maneira quase impossível de se realizar, a Brigada vem fazendo o que pode. aonde eu quero chegar? No 4º Distrito, no 4º Distrito, especialmente na Praia do Farol da Solidão, os marginais, os bandidos, as pessoas que não têm o mínimo de condições de estarem ali soltos, vereador Juney, estão tomando conta da praia. Os moradores estão inseguros, estão roubando casas de dia claro, e dizendo o seguinte, vereador Adilio, professora que é da área, que não dá nada, que lá quem manda é eles. Batem nos comércios, presidente André, chamam o proprietário do comércio pelo nome, em determinado horário, a pessoa atende porque tem um entendimento que é conhecido, e é, vem uma pessoa mascarada, coloca o revólver na cabeça e fazem o assalto. Roubam, na cara dura, e dizem ainda para todo mundo que é do 4º Distrito, vai concordar comigo, que não dá nada, que quem manda lá no 4º Distrito é eles. Então, presidente André, eu peço que, vossa excelência, devido a junta com a mesa de diretor e a secretaria da casa, agende uma reunião, o pessoal em Osório, do comando de Osório, para a gente tentar novamente uma força-tarefa no nosso município, principalmente na localidade do 4º Distrito. Não tem, a brigada, não, a nossa brigada militar não tem condições de fazer esse trabalho, devido à distância, e lá está uma terra sem lei. Está quem pode mais chorar menos e nossa comunidade desassistida. Nós tivemos êxito, sim, nas outras vezes que a gente foi pedir socorro ao Estado, pedindo socorro que viesse uma força-tarefa para que, pelo menos, minimizasse o problema. Fomos, todas as vezes fomos atendidos. Então, presidente André, a gente sabe que o Estado passa por uma crise, mas a gente tem conhecimento, nós temos conhecimento, principalmente os que já tiveram em reuniões com a brigada, com o comando da brigada, que a brigada tem uma força-tarefa que ainda continua prestando esse serviço. Então, dentro do possível, a gente sabe que o período é difícil, mas tentarmos uma reunião com a brigada, com o comando da brigada de Osório, a Secretaria do Estado em Porto Alegre, para que tentamos uma luta por uma força-tarefa à nossa comunidade do 4º Distrito. Antes disso, antes disso também, presidente André, a comunidade da Solidão, da Praia do Foro da Solidão, nós teve projeto de lei, discutimos aqui nessa casa, referente ao aluguel das casas do Salva-Vidas para a Operação Verão. A comunidade do 4º Distrito, vereadora de Lima, tiveram que fazer uma parceria da comunidade para alocar uma casa, que o município de Mustaras não deu o apoio para a residência que todos os anos é pago para a Operação Verão do Salva-Vida. E além de tudo isso, além de tudo isso, presidente André, me dê 30 segundos que é para concluir, além de tudo isso, a sede, o comando da Brigada da Operação Verão do 4º Distrito, deslocaram, presidente André, que todos os anos, o senhor é vereador dessa casa, junto comigo há quase 8 anos, todos os anos, a Operação Verão da Brigada que fica no 4º Distrito, fica na Praia do Farol e neste último ano tiraram lá da sede da praia e passaram aqui para a CPF e aí, quando a viatura da Brigada sai da praia, a pessoa, aquela gurizada que quer fazer bagunça, toma conta e só fica cuidando quando volta a viatura. Então, este é um trabalho que nós temos que já começar a trabalhar agora porque ali em seguidinho, logo muito breve, vem a Operação Verão e nós temos que estar atentos. Eu volto no próximo espaço, presidente. Obrigado, vereador Júnior, pela ordem, vereador Tony Araújo do PMDB. A palavra, vereador Tony. Presidente, colegas vereadores, plateia que nos acompanha nesta noite, especial em, sempre vereador João Tropeiro, meu amigo, pastor Reginaldo, uma pessoa que a gente admira, conhece, há muito tempo, desde a outra vez que se instalou no município de Mostardas. Mas, presidente, o vereador D'Angelo falou uma coisa muito bem dita. Nós somos homens públicos, mas, a gente sabe que, estando na situação que temos, estamos sujeitos a tudo, a tudo, doutor Luiz. É assim, não adianta, inclusive, no que a gente não merece ouvir, pastor Reginaldo. Ainda mais hoje em dia, qualquer coisa, é o político, a gente vem lá de cima e acaba pagando aqui. Infelizmente, uns pagam pelos outros, mas é assim. Mas temos que saber lidar com isso. Infelizmente, tem gente que exagera, vereador Jonei, exagera, mas temos que saber lidar com isso. Ponto. Agora, como cada vereador me conhece, eu não sou aqui de vir aqui tapar o sol com a peneira. Nunca fui descondenada, nunca fui de vir aqui dizer uma coisa que não é. foi tocado no assunto das ambulâncias. Vamos falar no assunto das ambulâncias. vereador D'Angelo, a informação que eu tenho, líder do governo, é que uma ambulância está funcionando. Exatamente. Não adianta eu vir aqui dizer que tem três, quatro, eu estar mentindo. Falei com a secretária hoje, porque é uma preocupação de todos nós. Isso é uma preocupação de todos nós. Eu posso precisar daqui a pouco. e ela me passou. Aquela ambulância deu um problema, saiu de onde tinha feito o motor, aí foi para fazer a outra parte, onde teve um repasse aqui da câmara, não é verdade, D'Angelo? E só saiu de lá, deu aqueles probleminhas que a gente já sabe, fundiu o motor. Ela me disse que já estão entrando judicialmente contra a empresa que fez, porque eles deveriam de dar a garantia, a garantia, a vereadora Laís gostaria de dar a parte, se eu concede? Deveria de dar a garantia, então, eles acham que tem que pagar de novo, então tem que entrar judicialmente sim. E, a secretária também me passou, diga-se de passagem, faz um belo trabalho da Secretaria da Saúde, que até quinta-feira outra ambulância já estará no município aqui, fazendo o serviço normalmente. Mas, digo, doutor Luiz, senhor que, eu digo, senhor que é médico, trabalha na área da saúde, sabe do grande trabalho que aquela secretaria vem fazendo, governo, administração atual, renovou a frota da saúde, e eu, vereador D'Angelo, eu não sou aqui de tapar, só com a primeira que eu falei, com a ajuda do deputado Ciro, na atual administração, onde tivemos nove veículos com ar-condicionado na saúde, a gente sabe que antes, como é que era? Como é que era? Vereador Luiz, me perdoa, mas o meu espaço é curto hoje e a senhora, no próximo espaço, pode falar, que aí eu perco o meu raciocínio. Temos, 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 nove veículos, a frota renovada, sabemos dessa, dessa parte da, da ambulância. Tem que melhorar? Tem. Alô? Tem que melhorar. Consegue uma parte, vereador? Vereador Géder, seria, da minha parte, indelicado, não dá para a vereadora Laís e dá para o senhor. Então, espero que me entendam. Eu respeito o espaço de cada um, não aceito o que o senhor falou. Mas, mas, presidente, eu acho que o meu espaço, eu cedo se eu quiser e eu exijo respeito dos colegas. O espaço do senhor está garantido, o senhor está na tribuna, o vereador Géder só faz uma manifestação ali, eu não posso interferir. Mas, tudo bem. Várias especialidades, através do consórcio de saúde, pastor Reginaldo, o prefeito Alexandre adotou isso aí, uma coisa boa, várias, como endoscopia, endocrinologista, traumatologia, pessoas que estavam esperando há três anos e não conseguiam. Hoje, hoje, elas têm. Quantas pessoas pelo consórcio, hoje, vereador Júnior, o senhor que faz um grande trabalho também, quantas pessoas usam nessa prevenção? Muitas. Quem usa, sabe. Não estou aqui para fazer politicagem, para debater, mas tem coisas que a gente tem que dizer. Quem usa, sabe. Tem deficiências? Tem. Mas tem muitas coisas boas. Muitas coisas boas. Fisioterapia. Antes tinha fila de espera. Hoje, graças a Deus, não tem mais esse problema, doutor Luiz. Melhorou? Muito. Muito. dentre outras coisas. Dentre outras coisas. Eu acho que a gente tem que buscar. Estradas vicinais. A gente sabe como é que era, vereador Delino. O senhor que trabalhou, e não é porque agora está no PDT, que eu vou dizer que o seu trabalho foi ruim. Fez um belo trabalho naquela secretaria. Um belo trabalho, diga-se de passagem. O senhor sabe como é que era? Sabe quanto melhorou? Mas, presidente, eu sempre tratei todos os colegas com respeito. Sinceramente, fiquei chateado na reunião passada, vereador do Ângelo, com a vereadora Laís, que veio dizer aqui que o vereador está engrossando a voz, não sei o que, coisa e tal. Eu não vou nem, não vou aumentar esse assunto, só fiquei chateado. Chateado. Eu, meu tom de voz, meu jeito de falar, sempre foi esse mesmo aqui. Sempre tentando, da melhor maneira, vereador Géder, colaborar com a casa, defendi a casa quando tinha que defender. Sempre tomei as atitudes que eu acho que deveria tomar. Mas, pastor Reginaldo, eu sou humano também. Eu sou sujeito, todos nós somos sujeitos a falhas. todos nós somos sujeitos a falhas. Eu posso ser infeliz, como o vereador André falou sobre a questão da chama. Tem outros camaradas que poderiam se aproveitar da situação e fazer isso e aquilo, aquele alarde. Jamais ouviram o vereador Tony no Facebook falar sobre isso daí, se querer se promover quanto a isso daí. não é da minha índole fazer isso aí. Não é. E me solidarizo ao senhor com o presidente dessa casa que votei Vossa Excelência como presidente e não me arrependo. Não é porque está do outro lado que eu vou dizer que estou arrependido, que temos em período eleitoral. Sei que faz um grande trabalho e eu não preciso estar aqui rasgando elogio para A ou para B. Eu, na hora que eu achar que a pessoa merece, eu venho aqui e faço. Como todos sabem, quando tem que cobrar eu cobro, quando tem que elogiar eu elogio. Porque quem me colocou aqui, no tempo que eu estiver aqui, na última eleição eu fiquei de primeiro suplente, me faltando alguns votos, mas os meus 218 votos, verdadeiro Jonei, quem me colocou foi a comunidade Mostardas. Então jamais eu vou, vereador D'Angelo, tapar o sol com a peneira e com certeza que nem o senhor costuma dizer, vereador. Nosso trabalho vai ser julgado não é agora no período eleitoral, é nos quatro anos. Nos quatro anos o que a gente fez, vereador Géder? O que a gente fez? O que eu fiz no tempo que eu estou aqui? O que o doutor Luiz fez? A comunidade está de olho, o povo está de olho. A gente sabe. Somos mal interpretados, 32º, presidente. Somos mal interpretados algumas vezes? Sim. Mas que nem eu digo, a gente é humano, a gente erra. Eu, às vezes, a gente erra tentando acertar. Somos falhos, mas o julgamento de muitas coisas é Deus. Deus que faz o julgamento. agora de outras, na política aqui, o povo também vai votar no dia 2 de outubro. Aí a gente vai saber quem realmente vai ser, se vai mudar ou não. Aí a gente pode dizer. Obrigado. Obrigado, vereador Tony. Solicitar o vereador D'Angelo que assuma a presidência para que eu possa ir à tribuna. Presidente D'Angelo, colega vereadora Laías, demais colegas vereadores, plateia que nos acompanha aqui na noite de hoje. Confesso, vereador Tony, que eu não não tinha intenção, pelo menos até o senhor vir à tribuna, de usar o espaço do grande expediente. mas venho aqui para confirmar realmente que o senhor não tapa o sol com a peneira. O senhor realmente nunca deixou aqui de assumir e inclusive falar sobre os erros do governo. Mas me parece que o senhor agora, embora não tape o sol com a peneira, está querendo dourar a pílula. Porque, e aqui já quero dizer aos colegas que fiquem à vontade para me apartear, porque eu estou falando de uma coisa que com muita tranquilidade aqui e não tem perigo de perder o raciocínio porque eu sei o que eu vou falar aqui. Mas, vereador Tony, eu ouvi o senhor dizer aqui que a secretária Júlia faz um grande trabalho na Secretaria de Saúde é de rachar o coração de realmente quem precisa da Secretaria de Saúde. Certamente, fazia muito tempo que não passava uma pessoa tão incompetente pela Secretaria de Saúde de Mostardas como é a secretária Júlia. Que, inclusive, vereador Alain cometeu crime de responsabilidade quando comprou uma passagem aérea para acompanhar o seu esposo que comprou um título de melhor prefeito do Brasil lá em Foz do Iguaçu com o recurso da saúde. Que dizem por aí que isso não existe mais processo. Que não. A vereadora Alain até, se puder, vereadora Alain nesses nove minutos, ela só tem o número do processo que eu quero passar aqui para que as pessoas busquem se informar no site do tribunal o que está acontecendo naquele processo da compra de passagens, compra de prêmio para ir fazer uma lua de mel lá em Foz do Iguaçu. Que a secretária pagou a passagem dela com o recurso da saúde. Mas tem gente que acha que o processo já terminou. Mas, vereador Tony, nada do que o senhor falou aqui, nada do que o senhor falou aqui é novidade. Nada. Sempre teve os exames através do consórcio, sempre teve os especialistas através do consórcio, sempre teve isso. Sempre teve, vereador Tony. Quando não tinha o consórcio, o município bancava naquele JJ, na central de consultas. O que não tem, não tinha antes, vereador Tony, era cota para exame de sangue, para exame de urina. Porque a gente aqui em Mostardes é assim agora, a população sabe. Estou doente esse mês. Não, esse mês não tem vaga, você tem que adoecer mês que vem só. Você tem que escolher a data para adoecer. E isso não tinha antes em Mostardes. Antes tinha, vereador Tony, o programa de saúde do trabalhador, que a gente tanto fala aqui. Tinha, vereador Tony, o programa de saúde mental. Onde é que está o programa de saúde mental? Onde está a SAMU, que a vereadora Laís falou aqui antes? Está ali em Tavares. E nos atendendo aqui por caridade. Onde está o acompanhamento, vereador Geder, psicológico, dos internos nas fazendas de recuperação para uso de drogas e álcool? O acompanhamento das famílias desses internos? E isso é o programa Mão Amiga. Não é simplesmente fazer depósito de pessoas em comunidades terapêuticas sem acompanhamento nenhum. Porque é isso que o município de Mostardes faz desde que se instalou a maravilhosa gestão da senhora Júlia. Eu vou dizer uma palavra forte agora aqui, mas esposa do prefeito Alexandre Galdino. É isso que eles instalaram. Por que, vereador Tony, que tem um raio-x comprado na administração passada, está há quatro anos no almoxarifado? Quatro anos no almoxarifado e não instalaram? Foi comprado em 2012, em 2011, o raio-x. E vejam, vejam, como é que uma administração passa quatro anos e não consegue terminar uma obra, vereador Tony. O famoso tranca-rua que tanto vocês batiam na eleição passada, que vai salvar a vida de muita gente aqui em Mostardes. Mas vai salvar a partir de janeiro, porque até janeiro vai continuar fechado. Porque eles não vão conseguir terminar. não vão conseguir terminar. Quatro anos não conseguiram, vai ser agora em três, quatro meses que vão conseguir. O processo do qual eu me referi no começo está aqui. É esse aqui, vereador, 111,1, ponto 15, são 40775 dígito 8. Concedo, vereadora Luiz. Vereador, presidente André, esse processo... Vereador, já não, por favor, só tranca o meu tempo. Esse processo, inclusive, teve a última movimentação na data de hoje. Mas nas redes sociais, os companheiros do nosso prefeito municipal dizem que esse processo está arquivado. Eu até fui consultar hoje no site do Tribunal de Justiça. Se alguém quiser consultar, é só colocar o nome dos réus. Esse processo tem como réu a secretária de Saúde, Júlia Heberle da Silva, tem como réu o nosso prefeito municipal, Alexandre Galdino Dornelles Lopes, e tem como réu a empresa que promoveu essa lua de mel em Foz do Iguaçu, Prêmio Brasil Produtora de Eventos, Limitada. Se alguém quiser consultar e tiver alguma dúvida, só colocar no site do Tribunal de Justiça, qualquer um desses nomes irá ver toda a movimentação desse processo. Então, eu fico me perguntando, vereador Tony, se realmente as pessoas que, usuários do SUS e mostardas estão satisfeitos. Eu não preciso de dois segundos para saber a resposta, que é não. Não estão satisfeitos. Como é que vão estar satisfeitos morando numa cidade que fica a 200 quilômetros do ponto de referência para a saúde, tendo uma única ambulância, vereador Júlia, funcionando? Receberam quatro ambulâncias novas, conseguiram liquidar com a frota, e aí o vereador Tony veio dizer que renovaram a frota, que agora tem carro com ar-condicionado. Então, ar-condicionado salva a vida de alguém? Não, o que salva a vida de alguém é uma ambulância. Ar-condicionado é muito bom, mas não salva a vida de ninguém. Não adianta comprar carro com ar-condicionado. Quantas ambulâncias o atual governo comprou? Alguém sabe? E aí, eu fico assim, é, imaginando, vereador Tony, que o senhor passou, para mim, hoje é um divisor de águas aqui, depois da sua fala. O senhor passou a morar no reino onde vive o Galdino, porque ele vive em outro mundo, ele não vive no mundo que nós vivemos, mostardas, aqui, como dizia um colega meu, vereador D'Angelo Naeta, quando o professor perguntou para ele, aonde é que tu mora? Carlos Eduardo, era o nome do colega. Professor, eu moro aqui em Viamão, Passo do Vigário, América Latina, Brasil, planeta mundo, porque eu acho que o Alexandre não mora nesse mundo, ele mora em outro, mora em outro, porque não consegue ter a sensibilidade, vereador Geder, de atender a coisa mais importante que tem na vida do ser humano, que é o atendimento mínimo na área da saúde. Quem não tem essa sensibilidade, quem bota uma pessoa incompetente numa pasta de tamanha expressão, tamanha importância que é a Secretaria de Saúde, só para ter um salário a mais em casa no final do mês? Para juntar com o salário de prefeito, salário de secretário da mulher e fazer uma renda poupuda no final do mês? É porque não tem sensibilidade, não tem sensibilidade para cuidar das pessoas. E o resultado, vereador Tony, vai vir, vai vir, o senhor pode ter certeza disso. E a gente está vendo isso aí nas andanças que a gente está fazendo. E, preparem, eu não vou dizer, uma vez eu ouvi vereador Juney numa caminhada política, num comício, até vou dar o nome de quem disse. Porque, vou dar o nome porque é minha tia. E concorria, concorria a vereadora na época, a tia Lelena, dizia, vereador João Tropeiro, num comício uma vez, que não tinha problema que quem perdesse a eleição naquele ano podia ir no centro comunitário que tinha bastante aspirina para dor de cabeça. Agora, eu não posso nem dizer isso. Mas, eu quero dizer o seguinte, preparem a salmoura porque a paulada vai ser grande, a ferida vai ficar aberta e vai ser feio de curar, vai ser difícil de curar, porque isso vai ser o resultado de todo o mal que causaram para mostardas nesses quatro anos. Porque vai custar, vereador Júnior. Nós, a população de mostardas, está sofrendo na pele, mas quem causou esse mal vai sofrer também. E vai ser uma surpresa desagradável. Desagradável. Grande. e dolorosa. Mas, eu peço, vereador Tony, que o senhor, pela bondade que eu sei que o senhor tem no coração, que o senhor reflita, reflita sobre a sua fala aqui na noite de hoje, pense e repense a sua avaliação desta área tão sensível que é a Secretaria de Saúde. Porque está de mal a pior. está muito mal. Quando nós chegamos ao ponto de ter uma única ambulância, e aqui eu não sei se foi o vereador D'Angelo, acredito que foi, que fez uma, que implorou semana passada o secretário Hélio Leandro que estava aqui, não sei se foi o vereador, desculpe, o vereador Jéder. Pelo amor de Deus, dizia o vereador Jéder aqui, eu repito as palavras do vereador Jéder. Aluguem uma ambulância. Aluguem uma ambulância. É o mínimo que pode se esperar de um município que tem 200 quilômetros para percorrer até levar uma pessoa em estado crítico. Aluguem uma ambulância. Demitam a administradora do aeroporto e aluguem uma ambulância. Ou demitam a própria Secretária de Saúde que está lá só para ganhar o salário e alguém assume lá interinamente. Nós vamos passar o espaço destinado à matéria em pauta e nós temos o expediente 29 que é um pedido de providência e autoria da bancada do PP e do PTB. O expediente 13 que é um requerimento de autoria da bancada do PP e nós também vamos só prestar atenção um pouquinho nós também eu vou atender um pedido verbal feito do vereador Júnior que vai tratar de um pedir um espaço para tratar de um assunto relacionado a uma questão na FEPAM que não está na pauta porque o vereador não apresentou o pedido mas fiquem os vereadores e o vereador Júnior autorizados a falarem sobre esse assunto que o vereador Júnior vai trazer referente à FEPAM. Então está aberto o espaço destinado à matéria em pauta são 10 minutos para cada vereador pela ordem de inscrição a vereadora Laís tem a palavra por 10 minutos. Senhor presidente eu venho nesse espaço da matéria em pauta me surgiu nos surgiram várias dúvidas agora enquanto a gente nesse tão pouco tempo que a gente tratava de alguns assuntos a respeito da nossa saúde e das nossas ambulâncias doutor Luiz eu acho que a gente tem que ter as informações oficiais do governo o vereador Tony vem aqui e diz uma coisa a gente escuta os profissionais da saúde seus colegas o vereador doutor Luiz nos dizem outra a respeito a respeito da realidade os secretários do governo vão para as redes sociais o vereador Gede dizem outra coisa a respeito das nossas ambulâncias então nós queremos saber a bancada do PP a bancada do PTB e a bancada do PDT nós gostaríamos eu gostaria já estou pedindo a inclusão do pedido de informação solicitamos informar qual a real situação das ambulâncias do município de Mostardas nesse mesmo sentido um segundo pedido de informação nós gostaríamos de saber aonde estão essas ambulâncias vereador André Soares porque para mim a surpresa hoje eu fui procurada e eu acho que por estar insistindo vereador doutor Luiz nessa bandeira das ambulâncias os profissionais tem nos procurado vereador André Soares está pedindo a inclusão na pauta inclusão na pauta são dois pedidos a situação das ambulâncias e aonde estão essas ambulâncias hoje eu fui uma pessoa um profissional da Saúde me procurou onde ele ficou sabendo que duas dessas ambulâncias estão em um pátio de uma oficina inclusive a que a Câmara repassou os 30 mil reais vereador Junney e que essas ambulâncias inclusive estão sob a possibilidade de ir a leilão depois de que a Câmara investiu esse valor para consertar o vereador André Soares mas como tudo que a gente diz é balela é mentira a gente quer saber do governo aonde estão qual a situação e o que que pretendem fazer com as nossas ambulâncias do município de Mostares o vereador Tony pode vir aqui e nos responder ao invés de dizer que o vereador Tony agora só elogia secretariado está tudo bom o governo mas trazer dados que é bom o vereador André Soares não traz o vereador Tony pode nos responder aonde estão essas ambulâncias e por isso eu fiz questão de ser a primeira a vir falar para o vereador Tony ter oportunidade de me responder ainda hoje aonde estão qual a situação e o que que vai ser feito o que o governo pretende fazer com as nossas ambulâncias outra coisa também que não deu tempo de falar meu espaço era curto e eu já tinha excedido meu grande expediente ao vereador D'Angelo a respeito da SAMU o município de Mostaras não tem mais interesse mesmo o vereador Geder em renovar o convênio com a SAMU pois hoje vereador André Soares eu também fui informada que a empresa que está prestando o serviço para Tavares vereador Juney estava em Tavares fazendo um ofício para oficializar oficiar o município de Mostaras dizendo que não vai mais atender que prestou esses sete atendimentos mas que não vai mais atender o município de Mostaras e aí vamos voltar ao caos de novo vereador Geder que ainda bem que por muita caridade Tavares está nos ajudando já que o nosso prefeito não nos ajuda e aí está o que o vereador Geder acabou de falar o vereador Tony riu quando o vereador Geder disse que se demitisse dois secretários que não estão fazendo nada fossem demitidos dava para pagar dava mesmo o vereador Tony pois o convênio com a SAMU em Tavares era em torno de sete mil reais e a prefeitura de Mostaras ficou devendo de maio a dezembro do ano passado o vereador Juney querem saber vereador André Soares eu vou protocolar aqui semana que vem porque agora não vai dar tempo de protocolar nesse espaço porque eu já me pronunciei não vou poder retornar nesse espaço da matéria em pauta mas vamos fazer um ofício vereador D'Angelo ao consórcio perguntando qual é a dívida do município de Mostardas com relação a SAMU que ficou devendo de maio a dezembro do ano de 2015 vereador Júnior será que Mostaras não quer mesmo renovar o convênio com a SAMU será que isso não é prioridade para o nosso município não tendo uma ambulância em condições olha eu me custo acreditar me custo por isso que eu venho aqui e tenho insistido tenho batido tenho perguntado tenho indagado mas infelizmente a gente não tem resposta e as poucas que tem é tudo mentira é só mentira duas ambulâncias andando só se for andando no guincho porque há muito tempo a gente sabe que duas ambulâncias não andam aqui em Mostardas nem a ambulância que veio do conserto que a Câmara gastou 30 mil reais sendo que não era da sua obrigação a gente fez por um ato de acordo de todos os vereadores inclusive seu vereador Tony que achamos que era necessário era melhor a gente abrir mão de alguma coisa aqui na casa mas ter uma ambulância em condições para a ambulância chega aqui vereador Dr. Luiz e não fazer uma remoção e não estava vindo de uma concessionária não estava vindo de uma oficina qualquer vereador D'Angelo estava vindo de uma concessionária vereador Juney o senhor que costuma fazer as suas revisões em concessionária o senhor que é adepto a esse tipo de serviço quando o senhor deixa seu carro lá nunca lhe liberaram sem ao menos avisar que os faróis estão quebrados pois a nossa ambulância chegou aqui assim até com o farol quebrado mas veio de uma concessionária não alguma coisa está errada tem alguma coisa mal e não foi um real que foi gasto não foi dois foram quase 30 mil reais só aqui da casa só do orçamento aqui do legislativo municipal que não faz nada vereador André Soares que é tão criticado que tranca tudo que o governo não fez mas que agora vai dar vereador Geder nós estamos imbuídos na questão do hospital São Luiz há muito tempo há anos que essa casa vem se manifestando e vem defendendo e vem ajudando e não é só falando é ajudando financeiramente vereador Junei porque nós temos compromisso com as pessoas que nos colocaram aqui e nós devemos explicação a elas devemos ser visto em troca vereador Tony e eu sei que o senhor faz um grande serviço para a comunidade e como já disse o vereador André Soares está muito bem encaminhado para continuar aqui na casa mas o senhor vai ter que parar e vai ter que abrir os olhos o senhor não está querendo enxergar pode ter alguma coisa que está bom e eu ainda não vi posso estar cega também vereador André Soares porque até agora eu não vi vereador Junei mas a saúde a saúde é um caos é ladeira abaixo estamos num precipício e Deus tem nos ajudado que muitas mais tragédias não acontecem aqui no nosso município mas a hora que acontecer aí eu quero ver para onde vão correr e pode ser com qualquer um de nós estão brincando com coisa muito séria mas isso não vão para as redes sociais falar quando alguém bateu uma foto uma ambulância eu vi um cidadão no seu papel e no seu direito colocando a foto uma ambulância na rede social e cobrando mais uma em cima do guincho aí ele quis falar de um bem particular porque eles não têm resposta eles não têm argumento eles não têm trabalho aí só resta atacar mentir é só o que resta mas os dias estão contados ai eu digo aqui vereador Tony bate a eleição que a gente não sabe quem vai ganhar a eleição mas eu sei quem não vai ganhar isso eu sei e eu vou vir aqui no dia 13 de outubro e vou repetir vereador Tony vou repetir vou lhe parabenizar porque eu tenho quase certeza que o senhor vai estar aqui na casa vou lhe parabenizar tenho um carinho especial pelo senhor pela sua família mas eu não posso ser conivente porque isso é ser conivente vereador Geder com o que está errado com o que está mal e com o que está prejudicando na carne as pessoas mas vai acabar e está perto mas quatro anos custam a passar mas ainda bem que passou vereador antes que o meu espaço termine eu também gostaria de solicitar a inclusão de um requerimento solicitando uma audiência com o nosso delegado regional da polícia civil doutor Heraldo Chaves Guerreiro a respeito do nosso efetivo da polícia civil aqui no município nosso município está praticamente e vai ficar apenas com um servidor na nossa polícia civil aqui em Mossadas para a extensão de município que nós temos para a demanda que existe no nosso município é muito pouco vereador doutor Luiz então eu acho que essa casa também pode brigar vereador Geder por tentar buscar mais efetivo para a nossa polícia civil então a bancada do PP e do PTB também solicita a inclusão deste requerimento na matéria em pauta obrigado vereador Laís então consideramos inclusos então o requerimento com relação a audiência do delegado regional o pedido de informação referente a SAMU e sobre a situação das ambulâncias do município e também o outro pedido de informação que solicita informar aonde as ambulâncias do município de Mossadas se encontram então são quatro sim não exato mas a FEPA sim então considero inclusivo solicitar a secretaria da casa que faça o protocolo e está continuando que são a matéria em pauta vereador d'ângelo mota com a palavra dez minutos seu presidente eu confesso que é cansativo vir vereadora Laís essa tribuna falar sobre esse assunto algumas pessoas entendem que agora é por causa da política agora é por causa do período eleitoral porque agora tem que aparecer porque agora tem que falar porque agora tem que dizer e eu tenho que dizer que nós estamos falando sobre ambulância no município de Mossadas há dois anos que essa casa vem falando vem comentando vem perguntando vem dizendo vem alertando e nada acontece eu não vou aqui pessoalizar ninguém não vou falar de ninguém não vou levar para esse lado não vou tocar nisso agora é muito complicado e eu sugiro vereador André Soares e vou fazer um pedido a vossa excelência nesta noite que esta casa monte uma comissão para analisar de perto o que aconteceu com essa ambulância que a casa abriu mais de ou melhor 30 mil reais para o conserto dessa ambulância aí tem coisa errada eu não estou aqui levantando falso de ninguém eu não estou aqui acusando ninguém mas não tem como se admitir que uma ambulância que se gaste 30 mil reais que saia de uma concessionária autorizada que saia das condições que a ambulância saiu que ela não rodou no município de Mostardas a não ser em cima de um caminhão de guincho então isso tem que ser visto muito de perto agora é alarmante é preocupante o que a vereadora Laís trouxe aqui a essa tribuna e colocou que talvez essas ambulâncias possam ir até a leilão vereadora Laís aí será o crucial se investir dinheiro público em ambulâncias que estariam que está em bom funcionamento servindo a comunidade de Mostardas servindo ao convênio que nós temos com o Hospital São Luís isso é fora de política isso nós não vamos admitir que passe o período eleitoral que vai ser dia 2 de outubro nós vereadores vamos estar aqui vereador Tony até o dia 31 de dezembro e nós vamos levar essa bandeira até o dia 31 e essa comissão a partir de amanhã tenha certeza vereador Tony que eu vou sair atrás desta ambulância eu vou descobrir onde essa ambulância está eu vou pegar o empenho das peças que foram colocadas nesta ambulância no montante de 30 mil reais e eu quero ver o que está funcionando nessa ambulância o que realmente foi trocado o que realmente foi feito porque isso não existe agora me dizer que vão entrar na justiça porque a firma que fez o motor não quer dar o motor mas por amor de Deus gente por favor nós vamos esperar mais quantos anos para essa ambulância vir a funcionar o dia que essa ambulância começar a funcionar ela não vai ter mais lata não vai ter mais roda não vai ter mais nada porque se dois anos ela está parada e está nesse impasse agora a prefeitura vai ter que entrar na justiça judicialmente contra uma firma que fez o motor que dá com pouco essa firma até nem existe mais vereador Tony até de repente nem existe mais e nós vamos ficar a mercer disso não, isso não vai acontecer isso não vai acontecer tenho certeza que o vereador André Soares vai se somar a isso eu me coloco à disposição da casa hoje e nós vamos atrás dessa ambulância amanhã onde é que essa ambulância está a vereadora Laís já fez o pedido aqui e nós queremos saber o que aconteceu realmente com essa ambulância vamos parar desse toque de lá de toque pra cá que uma hora tem outra hora não tem e vossa excelência foi muito sincero eu lhe parabenizo por isso vereador Tony de vossa excelência ter o peito de chegar aqui hoje na tribuna e dizer que Mostardas tem uma ambulância que na verdade é a bendita que para duas três quatro cinco vezes até chegar em Porto Alegre mas tem está ali pelo menos no hospital agora nós estamos falando nós estamos cobrando nós estamos dizendo como eu disse vamos dizer que é por causa de política agora mas a hora que acontecer um problema em Mostardas aí meus amigos aí vai ser tarde demais eu presenciei vereadora Laís ninguém me disse três vezes eu vi a SAMU e ontem à noite removendo pacientes do nosso município para o hospital São Luís quando nós imploramos como nós fomos até o executivo municipal e pedimos encarecidamente vamos ter um pouco de sensibilidade meu Deus do céu quatro mil e quinhentos é um valor é um valor mas quatro mil e quinhentos reais para te ter uma assistência vinte e quatro horas do município dentro do município não é nada isso não é nada meu Deus se gasta com tanta coisa agora será que o município não tem condições de pagar para o consórcio quatro mil e quinhentos reais para ter vinte e quatro horas um atendimento da SAMU dentro do município aí é que nós falamos é prioridade tem que ver o que que pode o que que dá para fazer o que que não dá vereador Tony eu parabenizo o poder executivo como vossa excelência acabou de falar aqui que é uma verdade eu não vou cometer injustiça vereador Doutor Luiz e o consórcio realmente embora teve que parar um pouco a marcação de consultas eu não sei se por dívida por que que foi é um avanço sim do município porque não consórcio de saúde que as consultas especializadas mas aí dá o primeiro atendimento camarada vai lá num pneumologista consulta com o pneumologista que é um pneumologista que ele é particular mas como ele tem um convênio com o consórcio o município garante a consulta a esse paciente aí ele pede dois exames ele pede uma tomografia e ele pede uma espirometria o paciente fica dois anos esperando esses exames porque o consórcio é particular tem que pagar a prefeitura entra com a parte dela então nós temos que pensar vereador nós temos que avançar e eu não estou criticando só esse governo eu não estou criticando o seu governo eu estou te dizendo que nós temos que pensar num rumo diferente na saúde pública para dentro do nosso município hoje nós transportamos 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 é óbvio que nós não temos como ter um aparelho doutor Luiz de tomografia de ressonância dentro do município isso é claro isso aí não adianta nem prometer coisas que são inexistentes mas nós temos que aprimorar a saúde dentro do município nós temos que parar com essa saúde curativa e começar doutor Luiz a saúde preventiva que é mais barata mas isso é tema que eu não vou estar também usando o espaço e falando sobre isso que isso a gente vai ter muito tempo para falar sobre isso mas voltando à questão das ambulâncias eu sugiro ao presidente me coloco à disposição e da outra vez eu já falei sobre isso a comunidade já sabe já sabe a gente torna e vem de novo numa discussão nem foi discussão num comentário com a secretária no entanto que era a NET na saúde nem a própria secretária não sabia onde é que se encontrava a ambulância foi dito que estava numa concessionária que estava num lugar fomos atrás fomos buscar estava num fundo de quintal ambulância escondida então é próprio vereadora Laís esse pedido que vossa excelência fez saber onde é que estão essas ambulâncias saber o que que foi gasto realmente nessas ambulâncias pegar o orçamento e a partir de amanhã eu estou à disposição e vou ao encontro da secretaria da saúde saber onde é que está essa ambulância e segunda-feira eu vou trazer um relato aqui nessa casa podem ter certeza aonde ela vou tentar pelo menos descobrir porque às vezes tem que ter uma tem que se fazer uma magia mas eu vou tentar pelo menos descobrir aonde ela se encontra e qual é a situação que se encontra e trazer na próxima reunião obrigado 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 vereador D'Angelo eu vou solicitar a assessoria jurídica que nos oriente depois de que maneira a gente pode fazer essa essa comissão ou esse acompanhamento continua aberto o espaço destinado à discussão da matéria em pauta vereador vereador Júnior Pereira de Pereira tem a palavra 10 minutos vereador presidente vereador Júnior esse assunto das ambulâncias aí a gente eu entendo que está bastante foi bastante discutido já na vereador Júnior e a gente o que eu posso dizer para a nossa comunidade e os vereadores sabem disso que a câmara fez o que pôde para para a manutenção do serviço de atendimento à ambulância a câmara fez o que pôde vereador Júnior na nossa comissão de finanças e orçamento a câmara fez o que pôde para a manutenção a câmara pagou conserto de ambulância a câmara alertou para a manutenção do do atendimento da SAMU então até se tornar repetitivo de minha parte vir discutir esse assunto aí que a gente está praticamente há dois anos discutindo e acho que a alternativa é essa mesmo vereador D'Angelo é saber o que foi feito desses 30 mil reais que a câmara pagou porque se fala que foi paga a reforma do motor e a ambulância chegou em mostardas não removeu ninguém e fundiu o motor então é uma coisa assim inexplicável a comissão vereador D'Angelo poderia tentar com o governo vereador Tony saber qual é a intenção do governo da administração municipal com a inclusão no orçamento dos 150 mil para aquisição de ambulância a câmara paga o conselho da ambulância e a explicação que vem é que fundiu de novo sem trabalhar a câmara inclui 150 mil reais no orçamento para aquisição de ambulância falta-se ambulância no município de Mostardas a inclusão no orçamento está lá só segura o presente vereador Júnior obrigado pela parte é revoltante esse assunto nós nós estamos discutindo há dois anos é revoltante só quem passa uma situação grave doutor Lili o senhor sabe do que eu estou falando é revoltante mas cuidar da vida das pessoas vereador Júnior não é prioridade desse governo não é prioridade doutor Luiz estão brincando com vidas quem que vai pagar depois que vai acontecer é impagável vereador Júnior então prefeito Alexandre está sendo omisso omisso com a vida dos cidadãos daqui da nossa cidade obrigado obrigado vereador Júnior mas eu tenho meu espaço aqui eu quero agradecer o presidente André devido a uma demanda que chegou a mim agora no final de semana vereador Júnior e nós somos ligados bastante a produção a área rural e o senhor e grande parte dos colegas vereadores vão ter conhecimento vão entender o meu pedido acontece o seguinte o crédito agrícola financiamento agrícola para os produtores rurais principalmente agora a questão da produção do arroz os produtores rurais vão até um engenheiro agrônomo fazem o encaminhamento de toda a papelada que bastante burocrática todos nós sabemos disso e é encaminhado a um banco normalmente a grande maioria é banco do Brasil uma pequena a menor parte é o Banrisul e é analisado toda a documentação e normalmente liberado o crédito agrícola a tempo e hora para os produtores se organizarem para a futura plantio do arroz Bueno vereador Júnior não sei se lá na sua produção na sua labor está acontecendo isso entre toda a documentação há um pedido há um licenciamento ambiental um licenciamento da FEPAM que a área está licenciada para a produção do arroz o que que acontece o produtor rural dentro de tudo isto encaminha um pedido de licenciamento a FEPAM de contrapartida a FEPAM manda o licenciamento é acostado todo o processo e libera seu crédito agrícola o que que acontece devido a situação do estado devido a situação de funcionamento da FEPAM devido ao número precário de funcionários e tudo mais a FEPAM não consegue fazer a parte dela de vir ao município ou ver a legalidade e liberar o licenciamento não libera a licença vereador Gil Neisser sabe bem disso para o produtor não tendo a licença para o produtor chega no banco do Brasil e entrega toda a documentação e é trancado o financiamento do produtor rural por falta da licença sendo que não é um erro dele ele encaminhou a documentação a FEPAM pedindo licenciamento acontece que por falha da FEPAM por não ter condições de dar andamento a toda demanda por o estado estar em condições financeiras caóticas não tem condições de bancar com diárias dos servidores da FEPAM para fazer o seu trabalho a FEPAM não faz a parte dela e aí somente com o protocolo que este é o nome protocolo do pedido da licença o banco do Brasil não libera o financiamento e os produtores rurais fazem a parte deles pagam a parte de engenharia montam todo um projeto burocrático que quem quem foi produtor ou sabe da como funciona é uma verdadeira verdadeira tomada de documentos que nem se perde até o tipo sanguíneo praticamente e aí por incompetência do estado por ineficaz digamos assim a parte do estado que deveria ao imediato momento de receber o protocolo do produtor e do engenheiro agrônomo fazer toda a parte burocrática e mandar a licença para o produtor a FEPAM falha não manda e quem paga quem paga e quem não tem nada a ver com a história é o produtor rural o produtor rural fica sem a sua licença e na continuação fica sem seu crédito agrícola o que que vem o que que vem sendo feito isso aconteceu comigo há um tempo atrás aconteceu com outros produtores já foi uma demanda dessa casa nós fomos em reunião com a FEPAM a outra a câmara anterior a essa também já fez isso e em reunião com a FEPAM para que a FEPAM baixe uma portaria dizendo que o seguinte entendendo que foi erro dela libere os financiamentos libere libere para chegar o financiamento com o protocolo não é erro do produtor não é erro do engenheiro agrônomo não é erro do banco e sim da FEPAM ela que assuma o erro dela e deixa uma válvula de escape para o produtor então presidente eu já tinha conversado com vossa senhoria referente a esse assunto hoje eu liguei para a gerente do banco do Brasil quero salientar o Banrisul o Banrisul está liberando o financiamento somente somente com o protocolo e o banco do Brasil tem uma normativa diferente que não aceita que não aceita a regional a superintendência regional do banco do Brasil não aceita isso aí então acho que nós deveríamos presidente André e hoje à tarde eu já tentei agendar uma reunião com o pessoal da FEPAM está encaminhado esse assunto está bastante encaminhado hoje o presidente André nós conversando disse que está liberada a secretaria da casa para a gente tentar ajustar isso aí se possível uma reunião com a FEPAM se possível uma reunião com a suma com a Secretaria do Banco do Brasil para que nós possamos ajustar para o melhor ajustar para o nosso produtor rural que é uma a classe que mantém esse município uma classe tão sofredora desse município e por pendência do Estado por um Estado praticamente falido presidente André não consegue fazer a sua parte atender a sua demanda e quem paga o nosso produtor então presidente André o vereador Júnior gostaria de uma parte sem dúvida vereador Júnior obrigado em primeiro lugar pelo aparte eu acho que com relação a essas licenças aí que o senhor colocou eu acho que também caberia nós poderíamos fazer a semana que vem um pedido de informação para o município se existe uma perspectiva de quando o município vai começar a fazer os licenciamentos também de impacto local que é onde entram essas licenças imagino que o senhor está se referindo às licenças de irrigação que são uma das condicionantes para que os produtores possam buscar o financiamento o município está há muito tempo para passar a fazer esse licenciamento só que a gente nunca mais ouviu falar nisso eu acho que também caberia já dentro desse seu assunto que o senhor traz aí que é importante a gente saber também se existe uma previsão de quando o município vai começar a fazer esses licenciamentos que vai facilitar bastante para os nossos produtores porque é uma coisa que fica a gente sabe que o estado tem uma dificuldade muito maior por toda a situação e a FEPAM não está tendo mais interesse em fazer isso aí porque muitos municípios já estão habilitados a fazer isso então acho que cabe também a gente buscar essa informação quando que o município de mostarda se existe uma previsão de quando vai começar a fazer também esse licenciamento obrigado é de grande relevância sim vereador Jonei nós que somos conhecedores dessa situação a gente sem dúvida a FEPAM não quer mais assinar isso aí ela quer transferir o compromisso para o município o município já tem eu tenho conhecimento que o município já tem o corpo técnico para fazer esse licenciamento e não está fazendo o município tem outras prioridades que eu não vou entrar na discussão bem diferente das que a gente discute aqui mas a gente a Câmara no máximo a gente está fazendo um trabalho de apagar incêndio vereador Jonei então sem dúvida a sua preocupação é a preocupação da Câmara e soluciona o ano que vem sem dúvida então o que soluciona o ano que vem nós vamos começar a trabalhar hoje então é muito boa essa colocação mas a casa que está pegando fogo hoje é a questão FEPAM e e a superintendência do Banco Brasil então presidente André um empenho meu e tenho certeza que o empenho de vossa senhorita que nós conversamos hoje à tarde vamos tentar ajustar uma reunião com a FEPAM com a subcontradora do Banco Brasil para que a FEPAM faça o que a gente nossa Câmara vem pedindo sempre quando dá esses problemas coloca uma portaria que se não me falem a memória a última portaria foi a portaria 045 que liberou o ano passado e libere os produtores eles não tem nada a ver com a rusa que o Estado está mal eles não tem nada a ver com isso então vamos lá nossa Câmara sempre se fez presente em assuntos pertinentes defendendo a nossa comunidade eu falei anteriormente em relação à saúde a saúde em relação à segurança e agora quem vem nos pedindo socorro é os produtores e a nossa Câmara eu sei que é parceira e nós vamos presidente André dentro do possível da semana agendar uma reunião com a FEPAM e dar continuidade ao trabalho e presidente André eu sei que o senhor tem um pedido especial eu sei que o senhor tem uma uma amizade grande com o pessoal do sindicato também eu tenho poderia o sindicato rural de mostradas também acostar algum ofício alguma coisa para que nós fortalecêssemos o nosso pedido junto ao Banco do Brasil e a FEPAM era isso o presidente eu volto para o nosso espaço obrigado vereador júnior continuo o espaço destinado à discussão da pauta se não há vereadores interessados vamos passar a matéria na ordem do dia com a inclusão dos requerimentos que foram que foram protocolados durante sessão vou pedir a vereadora Laís que faça a breve leitura resumida porque foram todos lidos há pouco tempo e nós vamos votar tudo em bloco o requerimento é a moção de repúdio ao projeto 181 de 2013 do deputado do estadual Frederico Antunes um segundo requerimento que solicita audiência com o delegado regional de polícia civil os pedidos de informação onde solicitamos informação se o município de Mostadas continua sem interesse em renovar o convênio com a SAMU o segundo pedido de informação onde gostaríamos de saber onde se encontram as ambulâncias do município e a situação e a real situação das ambulâncias então estão em discussão os requerimentos expediente número 13 e 14 os expedientes número 74, 75 e 76 são pedidos de informação está aberta o espaço da discussão da matéria na ordem do dia se não há interesse dos vereadores em discutir passaremos direto a votação do vereador que permanecer sentado a prova que se colocar de pé rejeita estão aprovados por unanimidade os requerimentos número 13 e 14 e os expedientes 74, 75 e 76 de 2016 e os因 E aí 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 E aí